Em nome da St. John's International School, St. John's Academic Center and Publisher, desejo a todos um ano novo próspero e repleto de realizações. Boas festas! Finalmente é Natal! Merry Christmas to you all! Vamos todos juntos a celebrar! Belas luzes aparecerão, so we will sing the song a long, este em poder abriu o coração. Juntos em família, esta single song, muita alegria e emoción, um brinde e Ramon, cantemos por la paz. Together! Juntos em família, esta single song, mucha alegria e emoción, um brinde e Ramon, cantemos por la paz. Um presente bem legal, is to celebrate all the time, com todos unidos em Navidad. Juntos em família, esta single song, muita alegria e emoción, um brinde e Ramon, cantemos por la paz. Together! Juntos em família, esta single song, mucha alegria e emoción, um brinde e Ramon, cantemos por la paz. Together! Juntos em família, esta single song, mucha alegria e emoción, um brinde e Ramon, cantemos por la paz. Together! Juntos em família, esta single song, mucha alegria e emoción, um brinde e Ramon, cantemos por la paz. Obrigado.